Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal da Jet Tours. Meu nome é Tomás e hoje vamos falar sobre som no jet ski. Você que gosta de escutar aquele somzinho, aquela música preferida enquanto tá andando. Mas e você, que não tem som no jet ainda? Será que a JBL pode ser uma boa solução? Vamos dar um confere aí! Eu tenho aqui comigo a JBL Xtreme 2. É um modelo entre as flips e a Boom Boom Box, que é aquela grandona da JBL. Eu considero um dos melhores modelos, bom custo-benefício, o tamanho também é ideal para a gente carregar no jet, ou quando a gente parar em algum lugar também, a possibilidade de tirar ela do jet e levar junto. Então é um tamanho legal e ela toca muito galera, ela toca muito mesmo. O grave e o médio de agudo dessa caixinha aqui é perfeita. Mas Tom, como é que tu amarra ela e onde tu amarra ela aqui no jet? Eu coloco ela sempre na parte de trás do jet aqui. Tem duas maneiras que eu uso. A primeira maneira, eu coloco e uso esses extensores aqui. É um extensor baratinho, tipo um elástico, com um ganchinho na ponta, que você compra fácil nas casas de material de construção. O pessoal usa muito nas motos para amarrar atrás alguma coisa. Então eu uso esse elástico aqui para amarrar ela atrás. E também uso a cinta original dela, que não está agora aqui comigo, mas eu coloco ela, levanto o banco do meu jet e coloco ela entre o banco e fecho o banco. Ela fica bem presa também, mas aí é uma melhor opção para quando você está sozinho. Quando você está em dois, é melhor amarrar então com a fita aqui. Para vocês verem e entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando, dão uma olhada nessa imagem aí. O que eu estou falando, dão uma olhada nessa imagem aí. O que eu estou falando, dão uma olhada nessa imagem aí. E se a JBL molhar, ela vai estragar? Não tem problema, tá galera? Essa caixinha aqui é prova d'água, então se vocês porventura virarem o jet, pegarem uma chuva, ela molhar, ela não vai estragar. Ela é prova d'água e um ponto positivo também, ela é flutuante, então vocês não vão perder ela na água. Se ela cair, ela vai flutuar e vocês vão poder resgatá-la. Bom, na teoria, tudo muito simples. Agora vamos ver na prática. Bora lá? Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo. Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase. É que se derreter. É que se derreter. Passos, testos, puro êxtase. O carro cantou, se não cantou, deixa cantar. Se o carro cantou, é que tá na hora de chegar. Que tão alucinada, já tá vindo à toa Quando olha para os lados, a todos atortoa A sua roupa montada, parece divertir Os olhos brulosos, de quem quer lhe despir Ela é puro êxtase Êxtase Bate, beijo, puro êxtase Bate, beijo, puro êxtase Muitos jets já vem com som de fábrica Também existe a possibilidade de você instalar numa não autorizada, por exemplo Dentre essas, acredito que a JBL seja uma ótima opção Um ótimo custo-benefício pra você que quer ter um som no seu jet É isso aí, curtiu o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau